Fala galera, resolvi participar e entrar nessa brincadeira dos 50 fatos sobre mim. Eu vou contar algumas coisas que vocês não fazem a mínima ideia, que nem eu faço a mínima ideia, tá? Número 1. Eu gosto mais de preto do que rosa. Isso é verdade, eu sempre tô de preto, tá? Número 2. Amo estrogonofe, minha comida preferida. Prefiro pulseira do que relógio. Prefiro assistir filme no cinema do que em casa. Eu amo série. Sempre na hora de dormir, eu prefiro dormir com o número máximo de travesseiros, tipo 5. É um sonho dormir com 5 travesseiros. Eu durmo com 2 na cabeça, um aqui ó, outro aqui. É muito bom. As pessoas dizem que eu na hora de tirar foto eu fecho o olho assim, eu acho que isso é verdade, eu acabo fechando o olho. Eu acho que eu tenho um olho menor que o outro, falando de olho. Tô sempre usando boné ou touca. Eu sou quase um cego. Então, Dilsinho não é meu nome, meu nome é Dilsson, pra quem não sabe. Olha a travada, tipo. Adoro perturbar minha mãe. Quanto mais irritada ela fica, mais feliz eu fico. Tenho duas irmãs mulheres. Tô de olho em vocês. Não gosto de dirigir, prefiro sempre estar no carona. Mas não gosto que dirija o meu carro. Essa aí foi meio, tipo, né? Mal, né? Eu não sei cozinhar, tá? Defeito. É engraçado, mas eu não como fruta. Não como fruta nenhuma. Nenhuma, só fruta batida. Gosto muito de açaí. Um programa que eu adoro é o programa do Jô. Sempre assisto o Jô Soares, um fenômeno. Eu sou um cara que troca o dia pela noite. Quer me encontrar, só ir na madrugada lá mandar uma mensagem, que eu tô acordado. Amo super-herói. Assisto todos os filmes de super-herói. Se eu pudesse ser um super-herói, acho que eu seria o Homem-Aranha. Eu gosto dele. 22 ainda? Nossa. Tenho vontade de ter um carro conversível, só pra ir na estrada assim, ó. Gritando pra fora, eu acho legal. Meu time de coração é o Vasco da Gama. Amo fotografia, adoro viajar. Eu tenho certeza que eu sou o maior chocólatra do Brasil. Até hoje. Tá? Tá decretado aí de ursinho. Quando vocês quiserem dar presente pra mim, vai no chocolate que vocês não vão errar nunca. Adoro dormir com o ar-condicionado ligado. Ou com qualquer barulho que seja. É muito bom. Não sei jogar vôlei. Não, mentira. Sei sim, é. Eu ia falar tipo uma parada idiota. Pra quem teve minha infância como a minha, jogando bola na rua, eu já arranquei os tampões do dedo, acho que todas as vezes. Eu chegava em casa, sempre com o dedo sangrando, aí minha mãe, meu pé, meu pé, desesperada. Sempre foi isso. Nunca reprovei no colégio, sempre fui um cara estudioso. Já caí de moto uma vez e fraturei o pé esquerdo. Isso aí não foi legal, não. Gente, eu tenho muito ciúme da minha irmã. Não mexam com ela, tá? Um dom que eu gostaria de ter é saber cozinhar, porque eu acho que as mulheres acham interessante isso. Preparar um jantar e tal. Eu não sei fazer isso. Eu finjo que sei. Eu compro e deixo lá e depois falo que fui eu. Eu tenho um sonho. Eu tenho vontade de morar lá fora. Eu tenho um lugar que eu gostaria de conhecer, que é Nova York, que todo mundo fala. Eu não tive a possibilidade ainda. Fiz até o quinto período de publicidade. Pra quem não sabe, sou um cara estudioso, como eu falei. Tá. Eu já passei de 30 milhões de views dos clipes na internet, graças a vocês. Eu roubo uma de vez em quando, gente. Confesso. Não muito, mas de vez em quando. Essa tatuagem aqui, eu fiz só pra ver como é que era. Uma vez, eu tava saindo de um show e o palco era pequeno. As pessoas começaram a aglomerar na frente, no fim do show. E aí, tava um tumulto muito grande. Eu falei, não, agora eu vou conseguir sair por aquele cantinho ali. De repente, eu dei um pulo. Tipo, eu vou sair ileso. Eu escorreguei, caí muito feio. Todo mundo riu da minha cara. E foi bem ridículo. Tá rolando? Eu gosto mais de tirar foto do que ensaio em foto. Isso é verdade. Quando eu era pequeno, eu me perdi da minha mãe no shopping. Por algumas horas, bastante tempo. Me amarro em parques de diversão. Eu nunca tive um animal de estimação. Tenho vontade de ter um cachorrinho. Sempre morei em apartamento. Nunca morei em uma casa. Eu tenho o sonho de dar uma casa pra minha mãe. Amo sorvete de creme. Eu, uma vez, tava indo pra faculdade. E eu consegui comprar um carro. De tanto jantar dinheiro. Cantando. Eu comprei um carro bem baratinho. Ali no começo foi o meu primeiro carro. E aí, eu falei, agora eu vou pra faculdade, né? Tirar uma honra. Tô de carro e tal. Só que eu saía muito cedo. E eu cantava à noite. Então, na verdade, eu ia quase que direto. Pra quem mora no Rio de Janeiro sabe que aqui é muito engarrafado. Uma vez eu parei no trânsito. Tô aqui. Fiz assim. E dormia no trânsito. E acordei com todo mundo buzinando. Tipo, foi surreal. Fiz isso umas cinco vezes. Nunca mais fui de carro pra faculdade. Eu me amarro em futebol. É o esporte que eu mais gosto. Gente! Finalmente, a última. Meu Deus. 50. Coisa pra caramba. Eu sou cantor. Pra quem não sabe, eu sou cantor. Vou cantar uma música agora pra vocês. É especial pra toda a galera de YouTube. Como não? Se é separação De onde é o trovão Anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você e mais ninguém Se eu só tenho você e mais ninguém